Bom, quais os primeiros sintomas? Pergunta o Guilherme Matevi. Doutor Nivaldo, quais os primeiros sintomas da fibromialgia? Podem ser muito variados. O paciente pode começar com cansaço, com falta de energia, ter uma dor em alguma parte do corpo que ela não vai ser tratada de forma adequada e aí, à medida que vai passando o tempo, ela pode se espalhar ou pode começar após um evento traumático, que é muito comum. A pessoa teve uma infecção, uma infecção viral, uma dengue ou uma virose qualquer, um quadro gripal, ou teve uma infecção de urina severa, ou passou por um estresse de separação, um estresse de abuso ou um nível de tensão muito alto no trabalho e isso vai começar a desencadear uma cascata de coisas erradas na vida dessa pessoa e essa cascata de coisas erradas na vida da pessoa vai se acumulando e uma coisa vai gerando a outra e aí até chegar, passar por vários profissionais de saúde, fazer vários tratamentos, até que depois de 5, 10 anos, hoje, graças a Deus, está aumentando o conhecimento, mas muitos pacientes já estão se autodiagnosticando como fibromiálgicos e aí ele já chega para o consultório já dizendo que tem fibromialgia, mas ainda é muito pouco conhecimento dos profissionais de saúde. Eu, pelo menos na minha formação como médico, eu nunca ouvi falar o que era fibromialgia, então eu acredito que isso hoje já esteja um pouco mudado, mas ainda precisa de muito mais informações, que hoje no Brasil deve ter em torno de uns 4 milhões de pacientes fibromiálgicos que, infelizmente, estão pouco ou nenhum tratamento que eu considero adequado. É, sem dúvida. Esse trabalho de conscientização que o doutor Nivaldo faz aí no seu canal do YouTube e aqui na conta do Instagram e no Facebook é essencial para vocês já terem uma noção de como é que é o manejo, quais são as perspectivas do paciente e que sim é tratável, né, doutor Nivaldo? Isso é uma coisa importante que você diz lá, né? No meu ponto de vista, com certeza é tratável, sim. E a pessoa pode viver absolutamente normal. Ou para viver normal, né? Ou próximo disso, exatamente. Ou próximo disso, né, que é muita coisa, né?